O ministério, não, pela Divulgacia Geral da União, falaram ao ministro Luiz Lácio do Senado, advogado Geral da União. Perdão, você nem se devia ter falado antes, mas... Não tem problema, presidente. O presidente Ofílio fez uma brilhante sustentação, eu me sinto contemplado. Bom, presidente do ministério Peluso, senhoras ministras, senhores ministros, o licencioso procurador de ordem pública, doutor Calamba, presidente do AMB, presidente, doutor Ofílio, presidente do AB. Em primeiro lugar, presidente, eu tomo a liberdade na sustentação de enaltecer a sua manifestação, o seu discurso nisso, dessa sessão, desse ano judiciário. Eu faço, porque acredito que V. Exª deu a nós não só uma abertura, um discurso, mas um testemunho de sua experiência de 44 anos como magistrado, e que acredito, nesse momento, traz a nós todos uma certa convocação em favor da razão, em favor da racionalidade do debate. De fato, nós temos visto nesse debate, baixo no debate aqui, uma discussão midiática muito pautada pelos extremos, pela exemplaridade, digamos assim, exagerada e desproporcionada, que torna, desfoca um debate que nós temos a travar e torna ele difícil e complexo. Na verdade, eu acredito, e já foi muito bem dito aqui, que o tema não é dessa complexidade, mas ele é de importância. Ele é de importância fundamental porque ele traz a necessidade de preservação, do modelo que o constituinte derivado procurou estabelecer na formação do CNJ, nos debates intensos que travaram não só no judiciário, mas também no Congresso Nacional, e substituindo, inclusive, o Conselho Nacional de Magistratura pelo atual Conselho Nacional de Justiça, que não são a mesma coisa, não têm exatamente a mesma missão. Os termos tratados na dia são vários, eu pretendo limitar-me a dois pontos que eu não acredito ser centrais. O primeiro é a competência regulamentar. Há uma discussão de usurpação, pelo menos lá estou, complementar, no exercício da competência do Conselho Nacional de Justiça, na edição dessa resolução. Ora, na verdade, esse tema já foi tratado aqui na BC-12, na discussão da chamada aplicação da regra do nepotismo, a regra de imperação do nepotismo, em que, naquela edição da declaração de responsabilidade, se reconheceu que o CNJ sim possui competência de edição, de expedir normas primárias, dentro do espectro de sua competência prevista para o 4. Isso é muito claro no voto do ministro Ares Brito, em que é afirmado esta realidade e esta competência. Ora, o que o CNJ faz na edição da resolução sobre o princípio, nada mais é do que, de fato, dar esta, exercer esta competência nacional, que não é atribuída, e que, aliás, está na origem da competência do nosso legislador, do nosso constituinte derivado. Sinto aqui, por exemplo, a exposição de motivos do então deputado federal, Aloysio Luiz Ferreira, que sustenta a necessidade da formação do CNJ, exatamente porque o poder judiciário, com a sua autonomia administrativa, financeira ou sanamentária, pela sua estrutura e função, não tem uma instância capaz de pensá-lo nacionalmente, de acompanhar e avaliar suas atividades no conjunto e em toda a sua extensão, de definir prioridades e uma política para si. Sua autonomia está, de alguma forma, estiçalhada na mídia de autonomias estaduais. Ora, o Conselho Nacional de Justiça é uma forma de construir, de articular, de estruturar essa realidade nacional, de harmonizar essa realidade nacional. E é isso que é feito. Tanto isso é feito que o Conselho Nacional de Justiça, nesse caso da Resolução de 155, a adota mediante consulta ampla a todos os tribunais e as associações de classe, inclusive a MP, que na época, em relação à Resolução de 155, não manifestou nenhum reparo. Formalmente informou não existir reparo à Resolução como proposta. Portanto, nesse ponto, o CNJ nada mais faz do que exercer sua competência procurando, evidentemente, em compatibilidade com a lei complementar da magistratura nacional, em compatibilidade com as legislações ordinárias, criar e estabelecer um paradigma. Veja, senhor presidente, só por exemplo, na questão da violação do princípio da maioria absoluta no julgamento dos magistrados. não é, na verdade, a violação dessa violativa. Porque o que o CNJ estabelece é que, havendo diferenças na aplicação da pena, ou seja, a maioria absoluta determina a aplicação da pena, havendo uma diferença da aplicação da pena, o que valerá é apenas mais brinda, o benefício do acusado, e não em seu detrimento. Então, essa regulação beneficia, de fato, muito mais a preservação de garantias fundamentais do que a sua violação, a sua eliminação. Então, nesse ponto, acredito que está mais do que claro essa competência. Agora, também é um ponto central a questão da subsidiariedade. Eu acho que foi muito bem dito aqui, e não acredito que, inclusive, a própria André Cunha sustentou aqui, reconhece de cara que o que busca é retomar o modelo anterior à adição do CNJ, que estabeleceu a função subsidiariedade do Conselho Nacional, do então Conselho Nacional previsto na Alemanha, e que foi substituído pelo Conselho Nacional de Justiça, mas cuja previsão não corresponde ao texto constitucional. A competência em Jota é uma competência originária, é uma competência concorrente, e ela vem sendo exercício em compatibilidade com as corredorias, não em violação das corredorias. O poder de sindicância, e foi alegado que a sindicância não estaria entre as competências, o poder de sindicância está inerente à competência de controle, que está previsto no parágrafo 4. Controlar é poder sindicário, não existe controle sem sindicância. O processo de disciplinar decorrente da sindicância, onde há identificado o fato ilícito, e o autor do fato, e, portanto, é o processamento que preserva o devido processo legal, com amplo direito de defesa, esse vai ser regulado explicitamente na condição, na modelagem de avocação, competência originária, ou avocação, como já existia, para o serviço final nos tribunais de origem. Se a passagem que estabelece que a competência do CNJ é exercida sem prejuízo das competências tribunais locais, das estaduais ou federais, se essa frase, esse trecho, for entendido como afirmação da subgenialidade, nós chegaríamos a absurdo, por exemplo, a afirmar no inciso segundo do artigo ciclado 4.5.103 que o CNJ também teria uma competência subgiária em relação ao PCI, porque é essa afirmação que está dita no inciso segundo. Zé Lai, Zé Lai, pelo observante do artigo 37, apreciar de um fim sobediante provocação à legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do poder judiciário podendo desconstruir-nos, reve-nos ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, viva, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Se nós não entendermos que essa expressão é uma adição que já foi bem dito pelo presidente da UAB que sustentou, nós estaríamos, pelo menos também o CNJ, subsidiário, agente subsidiário do Tribunal de Contas da União. O que não é correto, o que não responde à função primordial que nosso constituinte derivado quis dar ao CNJ. O fato, senhoras e senhores, é que a nossa corte, nosso Conselho Nacional de Justiça tem agido, apesar do escardalhaço que nós temos visto na mídia, tem agido com enorme controle, enorme parcimônia. Ele não tem agido, e esse foi dado exemplos aqui nos Estados Unidos. Entre o período de 23 de agosto de 2009 e 23 de agosto de 2010, durante esse ano, o CNJ recebeu 521 representações, 90% das quais foram remetidas para as corredorias estaduais ou federais. Não foram substituídas pelo CNJ. O CNJ tem por prática que quando há um procedimento no Tribunal de Origem, ele acompanha, mantém a procedência de acompanhamento se não determinar a sua vocação. O CNJ tem agido nacionalmente em cooperação com os tribunais locais. Existem muitos exemplos nesse sentido, mutilão carcerário, programas de metas do judiciário, mobilização nacional de audiências concentradas em favor das crianças e adolescentes, projetos de mutilão judiciário em dia. São ações de coordenação, de liderança, de organização do poder judiciário como um todo em favor da sociedade e da ação dos poderes. O fato é que o Conselho Nacional de Justiça surge sim com o poder central para o efeito de controle administrativo da atividade judicial. Essa centralidade está estabelecida em vários artigos, seja pelo poder revisional, seja pela vocação, seja pela competência originária própria de conhecerem esses procedimentos e processá-los dentro de sua esfera de competência. Agora, ele tem feito, ele tem feito, e isso não pode ser usado contra ele como argumento de afirmação da subsidiariedade, ele tem feito sim com o parcimônio. Em que, de fato, a maioria das reclamações, a maioria dos procedimentos apresentados no CNJ, a grande absoluta maioria, não são tratados diretamente pelo CNJ, mas são tratados em parceria, em colaboração, em apoio às próprias coordenadorias locais. E isso tem que ser de fato valorizado e é isso que nós queremos ser visto. Eu não posso deixar de referir, já que foi citado, que evidentemente a discussão do chamado a situação do coaf em contexto do CNJ é uma matéria que está em outra ação e será devidamente explicada e justificada e esclarecida naquele momento. Agora, é fato de que a movimentação atípica, a evolução atípica e própria do patrimônio é, na Lei nº 8.429, crime de improbidade administrativa. E, no final de contas, da União, que é o que, em fato, acabou orientando muito desse aspecto da decisão, em expulsão própria, estabelece que é o dever dos órgãos de controle acompanhar essas movimentações atípicas, porque elas geram, de fato, punibilidade. Agora, essa atuação que lá aconteceu, em nenhum momento identificou nenhum agente, nenhum magistrado, nenhum servidor em particular. Apenas, numa tarefa, de inteligência do COAF, indicou um volume de situações que necessitam ser esclarecidas, que não traduzem necessariamente, obrigatoriamente, qualquer violação funcional ou pessoal, mas que é recomendado esclarecimento para efeito desta realidade jurídica que nós temos. Então, nesse ponto, não há, não houve naquela atuação nenhum movimento de devassa, como se falou. Agora, de fato, é necessário que haja esclarecimentos em situações e, nesses casos, nós temos e foram apresentadas apenas 17 situações no volume que o COAF apresentou. Então, senhores, senhoras ministras, senhoras ministras, senhor presidente, agradecendo de novo a oportunidade da tribuna, espera a advocacia e o gerador a improcedência dessa liminar, a negacia dessa liminar e, eventualmente, a improcedência da própria Adin. Muito obrigado. Pelo Ministério Público, federal, o valor do Roberto Rodrigo, o gerou-se, o procurador-geral da Rádio. Serentíssimo, senhor ministro, presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, eminente advogado geral da União, eminentes magistrados aqui presentes, eminentes advogados, que peço licença para saudar na pessoa do eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Ofícia Cavalcante, parlamentares presentes a este plenário. A Procuradoria-Geral, preliminarmente, entende que teríamos uma preliminar a enfrentar, tendo em vista que a requerente alega que o diploma questionado ao dispor sobre a uniformização de normas de procedimento administrativo disciplinar de magistrados, teria usurpado a competência privativa dos tribunais e deste Supremo Tribunal Federal, prevista nos artigos 93, caput, oitavo e nono e 96, primeiro e segundo da Constituição da República. Ocorre, eminente ministro, que caso declarada a inconstitucionalidade formal da Resolução 135, teríamos a repristinação de norma anterior que a Resolução revogou, a Resolução nº 30, de 7 de março de 2007, a qual disciplinava a matéria de modo similar. Aliás, confrontando-se os diplomas, verifica-se que a maior parte dos dispositivos questionados nesta ação possui teor igual ou muito semelhante às normas daquela Resolução. Ante a possibilidade dessa repristinação, a partir da declaração de nulidade da norma que a revogou, a sua inclusão no pedido parece que seria medida indispensável ao conhecimento nesta parte da presente ação direta de inconstitucionalidade. É o entendimento dessa Suprema Corte por por exemplo na ADI 2574 da relatoria do ministro Carlos Veloso em que sua excelência diz no caso de ser declarada a inconstitucionalidade da norma objeto da causa ter-se a repristinação de preceito anterior com o mesmo vício de inconstitucionalidade. Neste caso, o não impugnado à norma anterior não é de se conhecer da ação direta de inconstitucionalidade. Dessa forma, parece a Procuradoria-Geral da República que estaria prejudicado do conhecimento da ação no que se refere à tese de inconstitucionalidade formal do diploma questionado, como prejudicadas ficariam as impugnações específicas apresentadas com base nesse fundamento e aquelas referentes a dispositivos que apenas reproduzem normas da resolução número 30 de 2007. mas vamos ao mérito relevantíssimo mérito desta ADI 4638. Inicialmente, destaca a Procuradoria-Geral que a Emenda Constitucional número 45 de 2004 trouxe evidentemente grande inovação na organização constitucional do poder judiciário brasileiro. ao criar o Conselho Nacional de Justiça, órgão de composição misto, para exercer um controle externo, sendo ao mesmo tempo integrante da estrutura do poder judiciário. Portanto, não se deve, ao ver da Procuradoria-Geral da República, não se deve buscar interpretar a destinação constitucional e as competências do CNJ com os padrões hermenêuticos anteriores à Emenda Constitucional número 45, como no que diz respeito ao alcance da autonomia dos tribunais. Parece evidente que a Emenda reduziu o âmbito de alto governo dos tribunais, com a introdução do novo órgão em prol do controle administrativo, financeiro e disciplinar mais eficaz. No julgamento da DEI 3367, o dominante presidente César Peluso faz ao mesmo tempo uma constatação e uma observação. Diz sua excelência e aproveito o ministro Peluso para assinalar como fizeram os que ocuparam anteriormente a tribuna para destacar a oração magnífica de vossa excelência nesta manhã, oração de quem atualmente chefia o Judiciário Nacional e que somente poderia ser proferida presidente a partir de sua trajetória de 44 anos de magistrado exemplar. Vossa excelência no AD 3367 destaca a redução das autonomias internas atribuídas a cada tribunal não contradiz sob nenhum aspecto o sistema de separação e independência dos poderes. a corte cansou-se de proclamar que não são absolutas nem plenas as autonomias estaduais circunscritas pela Constituição porque se fossem seriam soberanias. Essa ruptura com o sistema anterior e as razões pelas quais foi instituído o CNJ foram reconhecidas por esta corte suprema ao julgar a própria constitucionalidade da emenda 45. Dessa forma a partir da instalação do CNJ os tribunais mantiveram sua autonomia administrativa claro mas relativizada pelas competências do Conselho. Impõe-se assim no entender do Ministério Público adotar a interpretação sistemática entre a norma de autonomia do artigo 96 da Constituição e os expositivos da emenda constitucional 45 que prevêem as competências do CNJ. Parece inadequado deste modo data máxima venha contrapor a todo instante a resolução 135 as normas da Lomã que obviamente não cogita do CNJ criado 25 anos depois da adição daquela lei complementar. À luz da Lomã o próprio CNJ e todos os seus atos serão inválidos. Não é na Lomã que se encontrará a toda evidência fundamento normativo para a existência para a atuação do Conselho. A resolução 135 possui duplo fundamento constitucional de validade. No que se refere ao conteúdo que disciplina o rito do processo administrativo disciplinar no próprio CNJ o fundamento está expresso no artigo 5º parágrafo 2º da emenda constitucional 45. Em relação ao rito dos processos administrativos disciplinares nos demais órgãos do poder judiciário a competência do CNJ e a consequente validade da resolução 135 decorre da competência constitucional deste órgão daquele órgão para exercer o controle da atuação administrativa dos tribunais na forma do artigo 103b parágrafo 4º da constituição na redação da emenda 45. Considerada a premissa de que o poder judiciário tem caráter nacional e regime orgânico unitário segundo afirmou esta própria Suprema Corte é conveniente do ponto de vista jurídico administrativo finalístico e materialmente constitucional a iniciativa do CNJ de uniformizar o processo administrativo disciplinado dos magistrados por meio da resolução 135. Seria justamente contrário a esse regime orgânico unitário em ministros a esse regime orgânico unitário e nacional do poder judiciário que em nome da autonomia das cortes de justiça persistisse a multiplicidade de ritos e normas disciplinárias nos diferentes tribunais. Ainda quanto ao caráter constitucionalmente material da resolução 135 não se pode esquecer que o plenário deste Supremo Tribunal Federal já afirmou a presença em atos semelhantes do CNJ na ADI número 12 da relatória do ministro Carlos Brito dos atributos da generalidade da impessoalidade e da abstração com caráter de ato normativo primário e fundamento constitucional direto. Essa natureza das resoluções do CNJ decorrente da interpretação sistemática do artigo 5º parágrafo 2º da Emenda 45 e do artigo 103B parágrafo 4º da Constituição parece afastar a tese da inconstitucionalidade formal da resolução 135. De um ponto de vista pragmático não se mostra razoável atribuir ao CNJ desde a sua instalação o intento de desprezar sistematicamente as competências e a autonomia dos tribunais brasileiros. No caso da resolução 135 por exemplo sua aprovação pelo plenário do conselho foi precedida de consulta a todos os tribunais do país e as maiores associações nacionais de juízes com a finalidade de ouvi-los e colher sugestões para o aperfeiçoamento do sistema disciplinado dos magistrados. Na verdade ainda do ponto de vista material a resolução 135 amplia diversos mecanismos para garantir a defesa dos magistrados investigados como quando prevê oportunidade para a defesa preliminar artigo 17 capos de incisos 4º e 5º não há portanto nenhuma ideia preconcebida na resolução ao ver da procuradoria geral no sentido de desrespeitar ou aviltar a magistratura nacional o que evidentemente seria inaceitável. Neste passo cabe indagar eminentes ministras e eminentes ministros o que levou a criação dos conselhos de controle externo da magistratura como do ministério público no que diz respeito às atribuições disciplinares ao controle ético disciplinado dos seus membros. Certamente a percepção generalizada da insuficiência dos órgãos de controle interno para tal ministério ou, em outras palavras, o notório déficit de atuação das corrigidorias locais. Insuficiência histórica, déficit de atuação histórico é forçoso reconhecer. evidenciou-se ao longo do tempo como regra, com as exceções de estilo para confirmá-la, a incapacidade das próprias corporações, da magistratura e do ministério público, reitere-se, para exercer adequadamente o poder disciplinar. E, na manifestação acerca do tema, a Advocacia-Geral da União observou com absoluta procedência a criação do CNJ remonta à conjuntura política em que se clamava pela criação de uma instância nacional que pudesse livrar o controle disciplinar incidentes sobre os magistrados dos vícios da inefetividade e da falta de transparência e do corporativismo. E, prossegue, a Advocacia-Geral da União. Desse modo, enquanto na maioria das situações a atuação do CNJ seja deflagrada de maneira supletiva das corrigidorias, haverá outras em que o Conselho terá-nos a necessidade de atuar originariamente em ordem a garantir a própria efetividade do controle disciplinar e administrativo do poder judiciário. Daí, ministros e ministros, não haver previsão alguma com todas as vendas devidas a quem entende o contrário de subsidiariedade da competência disciplinar do CNJ na Emenda Constitucional nº 45. Ao contrário, mais um dispositivo de seu texto aponta para a natureza concorrente das competências. Artigo 103B, parágrafo 4º, inciso 2º. 3º, competência para conhecer reclamações contra juízes e outros servidores do poder judiciário sem prejuízo da competência disciplinar dos tribunais. Se é sem prejuízo, há competências concorrentes, não subsidiárias. O mesmo inciso 3º permite que o CNJ avoque processos disciplinares em curso. Se o Conselho pode avocá-los, é porque não precisa guardar a conclusão desses processos no órgão correcional local. Uma das colunas e sustentação desse novo sistema de controle instituído pela Emenda Constitucional 45 é exatamente o poder de iniciativa própria dos Conselhos, notadamente por meio de suas corredorias nacionais, de forma concorrente com as corredorias locais. Subordinar a atuação do Conselho Nacional de Justiça e, estando, do Conselho Nacional do Ministério Público, A atuação das corredorias locais seria ao ver da Procuradoria Geral da República, incombruente em face da própria razão de existir do órgão e das suas próprias atribuições constitucionais e debilitaria radicalmente a vontade da Constituição de assegurar controle administrativo, financeiro e disciplinário efetivo. Mauro Capeletti, citado pelo presidente César Peluso, assinala os riscos, o imenso risco que representa a monopolização da responsabilidade disciplinar em mãos da própria magistratura e, consequentemente, na sua degeneração em instrumento de controle puramente corporativo isolado da sociedade. O perigo que se defronta é o isolamento da magistratura, a sua transformação em corpo destacado do resto do sistema estatal e da sociedade geral. Não se prega eminentes ministras, eminentes ministros, claro, que em todas as oportunidades o CNJ substitua a congedoria local. Haverá, entretanto, casos e, se tal não ocorrer, o controle disciplinar será nenhum. E o excelentíssimo advogado geral Daniel aqui destacou que um percentual imenso das reclamações disciplinares que chegam ao CNJ são prontamente encaminhados às congedorias locais. Com estas considerações, não vislumbrando, senhor presidente, a presença dos requisitos autorizadores da cautelar, manifestos à Procuradoria Geral da República pela não confirmação, pelo não referendo da decisão do eminente relator que deferiu a medida. Muito obrigado a vocês. suspenda a sessão por 20 minutos.